Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do portal TreinaWeb. Eu sou o professor Bruno Baltarejo e estamos no curso de Adobe Premiere Pro CC 2015 no bloco de tratamento de cor. Nessa aula eu quero mostrar alguns exemplos práticos diferentes, mas antes de mostrar esses exemplos, eu fui revendo a metodologia de ensino aqui, a carga de conteúdo, e teve dois assuntos que eu acabei deixando passar dentro de seus blocos. Um deles era sobre correção de cor secundária, como fazer a correção de cor secundária usando a curva HSL, que às vezes é útil, e como que você opera isso. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa imagem, e imagine que eu quisesse tirar a saturação desse azul, ou desse magento, ou de alguma parte de cor específica. Eu poderia vir aqui em curvas, e a gente tem o HSL dentro do Lumetri, está vendo? Estou dentro do Lumetri, na categoria curvas, na categoria riosaturação e curve. Eu teria que analisar que cor que é isso, é provavelmente algo por aqui assim, e aí eu faço um clique, um clique e um clique, e eu posso isolar essa cor. Eu posso tirar ela mais intensa ou menos intensa. Daí você ajusta aqui a abrangência da cor que você quer pegar, aumentando aqui o tamanho desses pontinhos, está vendo? E daí eu consigo isolar bem aquele objeto, e alterar ou retirar a cor dele. Consegue ver que eu tirei lá bem a cor do funcionário? Eu peguei todas as cores aqui, a partir do azul, até o final do tom de verde, e eu diminuí, tirando aquela cor. Se eu levantasse, eu ia deixá-la mais intensa. Vamos ver algum outro exemplo aqui, entre os diversos que eu deixei aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui no cachorro. Se eu quisesse mexer na cor da coleira dele, eu poderia marcar aqui o vermelho, e daí se eu intensificar o vermelho, a cor da coleira fica mais viva, fica mais neutra. Então eu tenho acesso rápido aqui, para deixar menos intensa a cor da coleira dele, se estiver chamando muita atenção, ou jogar lá para cima. Você vai ver que no painel Vector Scope vai dar um salto enorme lá no vermelho. O vermelho está aqui assim, ele está um vermelho e meu laranja, agora está bem no vermelho. Está vendo? Aqui eu peguei mais um laranja, eu vou tirar esse laranja que eu mexi. Daí ele não vai aumentar tanto no laranja. E aqui a gente consegue ver manipulando bem certinho aqui na direção do vermelho. Toda essa região se mexeu. No Premiere, ele só tem essa curva de HSL por saturação. Então é somente a suturação pelo rio. Você pode ver aqui todos os rios e manipular a saturação que vai subir desse aqui no gráfico. Você consegue ver que até o posicionamento é bem próximo. Vermelho, amarelo, verde, ciano. Vermelho, amarelo, verde, ciano. Só que o vermelho está bem rente ao zero, e aqui no gráfico do IELV, ele é um pouquinho para a esquerda do zero. Na verdade, eu não sei por que ele é sem rotacionado, deve ter algum motivo técnico. Mas é basicamente o mesmo gráfico, eles só estão em rotações um pouco diferentes. Beleza? Então sempre que você encontrar lá uma cor específica que você quer alterar, por exemplo, nessa imagem, se eu quisesse neutralizar esse ciano ou esse azul, eu posso vir aqui, no ciano eu vou mexer na cor aqui. Está vendo que eu neutralizei? E o azul, por exemplo, eu quero mais intenso. Então eu vou vir aqui no azul e eu posso aumentar a intensidade do azul. Ou no tom de pele, eu quero ajustar a intensidade do tom de pele. Eu posso vir aqui e aumentar a pele ou diminuir a pele. Então você consegue bem separadinho aqui cada uma das cores e afetar a sua saturação. Agora, a gente já viu isso no 3-way. Lembra que a gente pegou o laranja atrás de um depoente no circunzã, que tinha aquele negócio de laranja atrás dele? Aquele negócio de laranja a gente usou a separação do 3-way porque ela é mais eficiente. Aqui ele vai pegar todos os tons de laranja. Lá eu podia pegar somente os tons de laranja muito saturados que estavam atrás da cabeça do cara. Eu até tenho aqui o projeto, deixa eu abrir aqui. Está em depoente e tal, Max. Vamos tentar fazer aquele mesmo processo, mas usando a curva. Vocês vão ver como não vai dar certo. Eu vou vir aqui na curva HSL e eu vou marcar aqui o laranja. E eu posso aumentar a saturação ou eu posso tirar. Só que vai pegar a pele dele junto. Porque ele não faz distinção de tons de laranja. É todos os laranjas e pronto. Então, se você quer ter distinção de tons de laranja, tipo, quero os laranjas mais claros, mais escuros, mais saturados, menos saturados, nada vai ganhar, por enquanto, do 3-way. Beleza? Então, faça pelo 3-way que você vai ter um resultado mais eficiente, mais bacana. Bom, então, vamos agora para o assunto... Não, tinha uma segunda informação. Eu falei que eram duas informações que faltavam. A segunda informação também era desse projeto aqui, que era a questão de fazer o ajuste em todos os cortes. Tanto nesse projeto, quanto no do Ajustar Oliveira ali, eu tenho isso. Lembra que eu fiz o ajuste no plano fechado, que é parte do plano aberto. Tipo, os dois são cortes da mesma cena, só que um aumenta a escala no outro, não. Como os dois são parte da mesma cena, em vez de eu ter copiado e colado os efeitos, eu poderia ter feito diferente. Eu vim aqui em Efectos Control, da cena original, vou deletar o efeito Lumetri. Quando eu fiz aqui do corte menor, eu poderia, em vez de ter feito esse ajuste na categoria básica, eu poderia ter feito na categoria Master. Se eu faço o ajuste na Master, ele faz em todas as instâncias do corte. Estão vendo aqui uma marcação vermelha? Quer dizer que todo o ajuste que eu tenho aqui, vale para os dois cortes. Se, por exemplo, eu vim nesse Lumetri agora, e decidi do Master, e decidi que eu quero imagem preta e branca, e daí eu tirar a saturação por inteiro. Ele vai tirar nos dois cortes. Porque eu estou fazendo no Master. Quando você faz no Master, ele vale para todos os cortes daquela cena. Se eu voltar aqui para 100, aí ele voltou para 100. Então, por exemplo, na outra imagem aqui também, eu poderia tirar o efeito daqui, vir no outro corte e recortar o efeito, Ctrl-X, vir na categoria Master e colar, Ctrl-V. E daí, em todos os cortes, ele vai ter esse ajuste. O mesmo aqui no DUTEPOINT Total Max. Esse corte e a continuação desse, que são da mesma cena, eu poderia dar um Ctrl-X e colar na Master. Ctrl-V. E daí eu posso recortar também aqui do outro. E daí o ajuste está na Master. Se eu alterar em um enquadramento, eu altero em todos os cortes. Se eu alterar em uma instância, eu altero em todos os cortes dessa Master. Beleza? Bom, então a opção Master eu acho bem útil, e otimiza um pouco de tempo. Antigamente não existia, então eu vou fazer o copiar e colar, que nem eu mostrei para vocês. Hoje em dia, eu uso de vez em quando o Master, eu mais esqueço do que lembro dele, mas é uma opção muito boa. A gente já viu o Master também em outra aula, porque é onde ficam as informações das imagens Hall, da Red, da Lex, e assim por diante. Elas já estariam preenchidas com algumas opções aqui na parte Master delas. Bom, vamos agora para o assunto dessa aula. Nessa aula, a gente vai fazer uns exemplos práticos, de tratamento, mas usando algumas linguagens. A gente fez até então tratamento de correção. Tipo, como a gente quer que a imagem fique ajustando contraste, e saturação em algumas cores que estavam muito intensas. Mas vamos ver uns tratamentos criativos, e vamos começar aqui com o Bleach Bypass. Bleach Bypass é um tratamento padrão, da época do analógico, no qual eles faziam uma revelação, forçando bastante os contrastes e perdendo saturação. Se chamava Bleach Bypass. Eu vou tentar simular esse Bleach Bypass aqui. Primeiro, dando uma neutralizada nas cores da imagem. Então, eu vou jogar um Curvas, e eu vou neutralizar o excesso de azul do cenário. A gente consegue ver aqui, como o cenário tem, ou a falta de azul do cenário. Ele tem aqui muito mais vermelho do que verde do que azul. Então, eu vou dar uma levantadinha aqui no azul, o que vai neutralizar o excesso de cor do cenário. Vou dar uma abaixadinha no vermelho também, que está um pouco magenta. Agora ele ficou um pouquinho azul. Aqui o meio termo entre essas informações vai ficar perfeito. Então, diminuir o excesso de cor da imagem. Vou deixar aqui guardadinho, e no segundo Curvas, eu vou aplicar agora um contraste. Vou aumentar o claro, vou diminuir o escuro, intensificando o contraste da imagem. Só que quando você faz isso pelo Curvas, como ele funciona em RGB, ele força demais a saturação. Então, se eu fizer dessa maneira, eu vou ter que jogar um outro ajuste, por exemplo, um Fast Color Corrector, um Three-Way Color Corrector. Jogo esse ajuste, e daí nesse ajuste agora eu posso diminuir a saturação. exagerada que ficou. Eu fiz numa camada de ajustes, eu já deixei várias camadas de ajustes salvas, porque se você gostar, você pode aplicar em várias imagens de uma vez. Se você gostar também, você pode selecionar aqui os três ajustes que você fez, vir no painel de efeitos, e você salvar como um preset. Só o seguinte, como o primeiro eu usei para neutralizar a imagem, o primeiro não é necessariamente um Bleach Bypass. O primeiro é só uma correção de balanço de cor. Então, esse primeiro você vai ter que fazer isso em todas as imagens de qualquer maneira, porque cada imagem vai ter uma correção diferente, mas o Bleach Bypass da imagem corrigida, ele é genérico. Então, eu posso selecionar aqui os dois, clicar com o botão direito, salvar como preset, e vou dar o nome aqui de Bleach Bypass. E quando eu quiser esse efeito, ele está salvo entre os meus presets aqui, como Bleach Bypass. Depois eu vou mostrar, a gente tem uma categoria chamada Lumetri, que já tem vários prontos, está vendo? Tem várias opções prontas. Eu daqui a pouco mostro elas, também tem um Bleach Bypass lá, daí é a versão Premiere do Bleach Bypass, mas vamos continuar fazendo o nosso. Se você quer dar um efeito mais vintage para a imagem, eu vou aplicar aqui um Black & White. Ah, só uma coisa, lá no Bleach Bypass, eu vou tentar mostrar todos usando as duas opções. Aqui é usando os plugins RGB e Fast, ou 3-Way, então a opção fazendo todo manualmente. E a gente também poderia fazer pelo Lumetri. Então, eu vou vir aqui no Lumetri, e fazendo pelo Lumetri, eu só começaria primeiro neutralizando a imagem, porque daí eu posso salvar um preset do Lumetri. Então, primeiro neutralizei a imagem, agora lá no Lumetri, eu vou fazer o resto do ajuste. Então, eu vou fazer da mesma maneira, eu vou vir aqui em RGB Curvas, vou aumentar ali o contraste. Como é uma curva RGB, ele vai forçar a saturação, então eu vim no básico, e vou diminuir o excesso de saturação. Vou vir aqui no Curvas, e vou dar mais uma melhoradinha aqui no Curvas, eu vou forçar mais na sombra, bem sombra, e dar uma clareada aqui mais no geral. Perfeito. Feito isso, aqui no Lumetri, você pode vir em Look, e aqui em Look, eu ia falar que dá para você salvar, mas não dá para salvar por aqui. Ele tem só como carregar, e isso. Meio burro, né? Tinha que ter aqui uma opção Save no meio, que daí você salvaria o seu próprio na lista. ele não tem, está vendo que ele não tem, infelizmente. Então como ele não tem ali, você salva normal, que nem eu fiz antes. Botão direito, salvar como preset, daí ele vai estar aqui na lista, mas dessa vez feito pelo Lumetri. O certo seria ter aqui na lista, a opção de você salvar os seus próprios, além de ter os que já vêm, tá? O legal de você salvar o teu próprio, é que você vai aqui, vai trocando, e já vai vendo como vai ficando. Isso que eu acho mais legal, de você ter a opção de você ter salvo ali. Mas ele não, aparentemente ele não deixa salvar. Eu vou vir aqui em Browse, ó, quando você vem em Browse, você pode carregar de um lugar, mas ele não tem aqui um, um Save. Ó, ele pede para você selecionar um LUT, daí você usa um LUT como, como essa informação, mas ele não tem um salvar LUT. Lá no After, você tem um salvar LUT, se você fizesse lá pelo After, e você salvaria, com o, Color Finesse, tá? O Color Finesse é o que te permite, lá no After, você salvar os seus LUTs. Seria a mesma coisa, se você vir aqui em Input LUT. É, aqui ele não, não foi esperto o suficiente, Adobe ainda não incluíram o salvar o seu. Vamos lá no próximo. E aí e aí e aí e aí Obrigado.